Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipe e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu fiz essa roda. Esse aro aqui eu vou te mostrar o detalhe do passo a passo de como eu fiz o aro do meu primeiro caminhão. Se você já conhece e curte o meu trabalho, já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal. Agora chega de papo e logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Eu vou gravar aqui eu fazendo essa parte da roda aqui, ó. Esse aqui é o cubo, né? O que vai dentro do aro. Desculpa, cubo não. Isso aqui é uma parte do aro e isso aqui é o que o futuro da roda. Então eu vou terminar aqui pra você ver se eu continue o seu like pra você ver. Então eu tenho mais ou menos uma mentira. Aí eu vou encaixando ele até chegar na mentira aqui, cara. Aí o que eu vou fazer uma boa, eu vou desbastar daqui, ó. E aí quando eu consigo desbastar é só encaixar, ó. Quer dizer, só encaixar não, né? Aí eu vou colar ele, vou fazer os furos, né? No outro cabalho que eu tenho eu faço o furo. E aí é só colar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto